Tu já ouviu falar das bicicletas da Canyon? São bicicletas de altíssimo padrão, marca competitiva, de renome mundial. E sim, dá pra te comprar uma bicicleta dessa marca pelo site deles. O problema é que tu vai ter que pagar toda a taxação e ficar responsável por todos os trâmites de importação dessa bicicleta. Pra resolver esse problema que é bem chato, eu indico os nossos amigos lá da sua bike. O Instagram dos caras, pra te conversar com eles, tá aqui na descrição do vídeo. E se tu chamar qualquer um deles e dizer que veio pelo Bike Mundo, além de garantir que a tua bicicleta chegue lá dos Estados Unidos até aqui no Brasil, com toda a segurança e tranquilidade, tu vai ganhar um bom desconto e pagar o valor ainda menor do que eles já cobram. Os caras são bem tranquilos, prestam serviço de altíssima qualidade e inclusive alguns modelos da marca já estão aqui no Brasil, só esperando pela tua compra. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros, estamos no episódio de número 94 do Bike dos Inscritos. A gente vai começar hoje aqui com a bicicleta do Neném Silva, de São João do Oriente, Minas Gerais. Ele tem uma bicicleta customizada, montada por ele mesmo, que eu particularmente, a foto aparecendo pra vocês agora, achei bem bacana, bem interessante essa customização da pintura que ele fez. Parece aquela customização que virou moda, mas aqui no Brasil não pegou tanto, alguns anos atrás, que é uma pintura, se não me engano é hidrofoil, eu não lembro exatamente o nome da pintura, mas ela nada mais é do que um tanque de água, entre aspas, não sei se realmente é água, mas vai como se fosse um papel em cima dessa água e aí tu mergulha a peça nele e a estampa desse papel, esse adesivo, fixa na peça que tu mergulhou. É interessante, acho que ficou bem bacana, bem bonito, com certeza bicicleta única e basicamente impossível de replicar, né? Eu gosto bastante de customização, gostei de verdade da estética. Mas vamos ver as peças, então, o Quadram First e Smith, tá com uma suspensão Absolute Prime SL, com 100mm de curso, kit 11 velocidades da Lichu, cassete Sunshine 1152, corrente YBN, pé de vela Racework, coroa oval 34 dentes da Z Race, guidão Calypso Pro de 780mm, mesa Calypso Pro de 70mm, Canot Eleven, Selim San Marco, modelo Era, pedal Clip Zerai, freio hidráulico Tektro M275, pra quem não está familiarizado, o Tektro M275 é o principal rival do MT200, é um freio que, pra muitos, não perde nada, pra outros perde um pouco, eu, bem sinceramente, minha opinião pessoal aqui nesse caso, acho que se tu tem um Tektro M275, não faz sentido trocar por MT200, e vice-versa, né? Se tu tem um MT200, fica com ele. Acho que é um freio sim, de entrada muito bom, ele, infelizmente, né, talvez não tenha exatamente a mesma durabilidade de um freio Shimano, porque o MT200, ele é um freio muito parrudo, é um freio que dura muito, né? Ele pode não ter uma potência de frenagem tão alta quanto muitos imaginam, porque a gente ouve muito falar, principalmente quando é iniciante, né, que freio hidráulico é ouro. Nossa, se é o freio, é hidráulico a disco, segura até carro. Não é bem assim, a gente sabe que, pô, freio GTS, Eleven, Absolute, por exemplo, são freios hidráulicos que não tem tanta potência. O MT200 é mais potente do que esses freios, mas também não é um freio que, por exemplo, deva ser usado num cross country, né, num pedal mais forte, em trilha técnica, um trail, um downhill. Eu sei que muitos usam, tá, mas não deve ser usado pra isso. Até é um freio que, ele mesmo, pela Shimano, deve ser utilizado com dois dedos no manete. Então, tu não consegue, em um terreno mais acidentado, manter uma firmeza suficiente no guidão pra que tu tenha desempenho ou, pelo menos, segurança. Mas, Tectro M275 é um freio que tá, sim, muito nivelado com o MT200. O usuário dele é um Vizem Xtreme Pro com 36 furos, cubos, Arq MT006, tem se mostrado aí uma opção excelente de cubo lá do AliExpress. Falando nisso, o primeiro comentário fixado tem um link de oferta exclusiva pra ti, que é meu inscrito. E caso tu não tenha se inscrito ainda, aproveita, quero te convidar pra que tu se inscreva, ativa o sininho, assim, todos os vídeos que a gente posta aqui, tu vai ficar sabendo, escolhe, claro, se quer assistir ou não, aqui ninguém é obrigado a nada. Inclusive, se tu não quer se inscrever, não precisa também. Desde que tu continue aqui assistindo os vídeos, deixando teu like, eu já fico muito feliz, mas é óbvio que a tua inscrição faz toda a diferença. Como eu tava falando, os cubos ARC, eles têm uma qualidade construtiva muito boa, durabilidade muito interessante, um peso baixo, um preço interessante também. É um cubo que fica muito próximo de nível de um Couser XM490, por exemplo, e o Novatec 791 e 792, que é o par, eu não lembro exatamente qual que é dianteiro, qual que é traseiro, mas tu me entendeu. Porque o Novatec e o Couser são os melhores de todos. O ARC, ele é um pouquinho abaixo. Quase nada, mas é um pouquinho abaixo. Porém, a diferença de preço geralmente faz com que o ARC compense tanto quanto, se não mais. Então, tem se mostrado de verdade, não só o MT006, mas o 009, que é superior a ele, também tem se mostrado uma opção muito interessante de cubo custo-benefício lá do AliExpress. O pneu da bicicleta é um Shaoyang Phantom Dry e Phantom Wet, já com tubeless, e ele diz aqui, não falo peso, infelizmente, diz que próxima bike dele será uma Specialized Diesel, que, para mim, gosto pessoal, mais uma vez, eu gosto de deixar isso de fora nos vídeos de análise técnica, como, por exemplo, a gente fez a 7.3, vai ter análise ainda da 929 na sua versão agulhas negras e gravity, que muda apenas a geometria, mas já é uma mudança e tanto, vai ter também da 7.5, da 7.4, então a gente vai ter bastante coisa, vai ter duelo, viu o pessoal pedindo duelo da 7.3 contra a 629, as novas bicicletas que a gente tem aí, vamos fazer também. Então, eu acho, agora, como gosto pessoal, como eu disse, que a Diesel não compensa muito, a não ser que tu goste de investir na bicicleta, pensa assim, poxa, eu quero uma bike muito top e única, que é o que parece ser o caso aqui do neném, né? Então, compra a Diesel, compra a versão mais barata, o quadro é o quadro de alumínio melhor do mundo, por enquanto, e aí tu vai fazendo upgrade, casa muito bem com o quadro de Diesel, um XT, um X0, XX1, um XTR também casa uma SID, enfim, o Diesel, como ele é o melhor quadro de alumínio do mundo, tu pode colocar os melhores componentes do mundo também, tem rota para canal de retrato, enfim, dá para ir longe na montagem dele, deixando uma bicicleta extremamente premium, muito leve, com a facilidade, digamos assim, de um alumínio, né? Então, acho que, nesse caso, faz sentido. Agora, eu quero uma bike muito boa, custo-benefício, aí a Diesel não se encaixa. O nosso próximo aqui é o Rodrigo Cardoso, que mora em Rio das Ostras, Rio de Janeiro, ele tem uma Oji Big Wheel 7.2 2021, tem o quadro em alumínio 6061, com tratamento T6 e tripla espessura, suspensão RockShox Judy Tecaro 29, com trava no guidão, grupo Shimano Deori M5100, de 11 velocidades, K7 5100, 1151, galera, assim, pé de vela, só pra continuar, pé de vela Deori M5110, aliás, M5101, com 32 dentes, corrente Deori M6100, e agora, vamos falar sobre o grupo. O Deori M5100, mais do que nunca, vai ser até o Faustão falando agora, né? O Deori M5100, mais do que nunca, tem se mostrado um excelente grupo custo-benefício pra te colocar, independente da bicicleta que tu tenha. Sim, dependendo da bike, não faz o menor sentido, já falei sobre isso em vários outros vídeos, tem inclusive vídeo aqui ensinando, né, a te descobrir qual o limite ideal da autobike pra upgrade, se realmente faz sentido ou não, etc. Mas, se tu é aquele cara mais cabeçadora, ou de repente ama demais a autobike, e sente que o único ponto fraco dela pro teu uso, independente do resto, é a transmissão, o par pro Deori M5100 é o melhor caminho a se seguir. Ele é um grupo barato, barato nada mais é, eu sei, mas dentro dessa gama de uma coroa só, ele é um grupo barato. Aí, tá, mas o Lichu e o Absolute e não sei mais o que, cara, esses grupos, eles são bons, Lichu, etc? Sim, mas são de entrada. O Deori M5100 é o intermediário, ele é um grupo que dura bastante, tem a confiança de uma Shimano, afinal de contas, tu sai na rua, pergunta pra uma pessoa se ela já ouviu falar em transmissão Shimano, ela já ouviu, muito provavelmente, né? Então, tem essa segurança, é um grupo, como eu disse, barato, fácil manutenção, quase não dá manutenção, fácil de achar peça, etc, e encaixa em qualquer bicicleta. Então, por isso que ele é hoje o melhor grupo em custo-benefício que temos no mercado. Se tu importar pelo AliExpress, como eu disse, primeiro comentário fixado, tem um link de oferta de lá, sai ainda mais barato. O que eu acho um erro aqui é a corrente M6100, que não é culpa do Rodrigo, longe disso, a Oji coloca. Galera, eu gosto muito daquele dizer da Bíblia, né? que Jesus falou, dê a César o que é de César. Eu penso assim, se o teu grupo é 11V, coloca tudo 11V. Se o teu grupo é 12V, coloca tudo 12V, assim por diante. Até aqueles, aquelas cicletas, se não me engano, a DX200, a Calloy também, acho que faz isso, usa a transição de 10 velocidades atrás e o câmbio ou o trocador, acredito que seja o câmbio, é de 11. Funciona? Funciona. Mas eu preferiria que fosse tudo de 10, porque, cara, é para isso que existe o componente de 10, entendeu? Nesse caso aqui da corrente M6 e 100, é um pouquinho pior, porque o grupo de 12, ele tem a espessura do K7 um pouquinho mais fina e mais justa do que o de 11. Ou seja, a corrente de 12 pode não encaixar 100% no COG do grupo de 11, entendeu? Porque ela é um pouquinho mais fina do que deveria ser. Então, pode ficar ruim. Ah, Junior, usa aqui, funciona 100% e tal. Beleza. Mas, tecnicamente falando, não é o ideal. E em um mundo onde existe corrente M5 e 100, existe corrente KMC X11, não veio sentido algum em colocar uma corrente de 12, que inclusive é mais cara. Porque se você não, colocou para baratear. Não, porque a corrente de 12 é mais cara do que a de 11. Mas vamos lá. cockpit T-MNH1 com guidão de 700mm e mesa de 90, que é péssimo. Conjunto de freio, ele diz aqui, que veio com freio inútil, que é horrível e de fato é um freio bem fraco. E ele diz, já fiz upgrade para um Shimano MT200. Então, olha isso. Uma bike com RockShox Jude, com quadro boost de alumínio, tripla espessura, etc, com grupo Deore 11V, tudo isso daí. Vem com cockpit fraco, que vem até na 7.6, então vamos dizer assim que beleza, mas vem com freio que o próprio MT200, que deveria vir na Oji 7.0, duas versões abaixo, é melhor. Então também é um ponto extremamente fraco. O MT400 deixaria essa bicicleta muito mais homogênea. Não que o Rodrigo deveria ter colocado, a Oji deveria ter colocado, né? Pedal Clip Velgo, serinho MTB Velo, canote também em T-MNH1, cubo dianteiro é um Alivio M4050, o traseiro é um Alivio MT400, porque é boost, né? Aro, a Lexus Rins MD25, raio de inox, pneu Kenda Booster e a bicicleta com o Tublis já tá em 13 quilos. A bicicleta é leve e montada, pra mim as únicas falhas são essas, né? O cockpit e o freio. O cockpit fica ainda um pouco com a critério de cada um, mas um guidão de 700 milímetros é muito estreito, se fosse 740 seria muito mais interessante. Se tu prefere estreito, basta cortar. Agora, pra grande maioria que o guidão mais largo atende melhor, aí vai ter que trocar, né? Mas de resto, a bicicleta realmente é bem montada e pra um uso de estradão, por exemplo, é sensacional. Não vejo necessidade de que seja melhor. Eu também não vou dar dica de upgrade. O nosso próximo aqui é o Fernando de Rio das Ostras. Ele tem uma bicicleta montada por ele mesmo, tá com o quadro Hava Cave, suspensão Absolute pra MSL, roda VZ Extreme Pro com 28 furos, eu nem sabia que existia Xtreme de 28, talvez exista agora, mas eu sabia de 36 e 32, Cubo Arc MT006, aí mais uma vez o Cubo Arc aparecendo, pneu Xiaoyang Victory 2.10, cassete Sunshine 1150 Ultralight, passador Absolute Prime de 112, corrente Isran Eagle, pé de vela integrado Racework 38 dentes, pedal velgo, canote de alumínio capa, selenha Absolute Prime, mesa ZTTO, guidão Raiwan e freio MT200. Ele não fala pra nós o câmbio aqui, suspensão, roda, cubo, pneu, cassete, passador, corrente, não, não fala o câmbio, mas deve ser Absolute, inclusive pela foto parece mais com o Absolute do que com o próprio Deore M5 e 100. Como eu falei antes ali, o grupo Absolute ele não é ruim, ele é de entrada, o Li-2 por exemplo, até muitos dizem, e eu acredito nisso, que o Li-2 Absolute é a mesma coisa, só muda o nome, porque Absolute vem trazendo lá de fora vários componentes, o quadro, a suspensão, tudo isso daí é importado lá da China, então o que impede de que a Li-2 venda para a AliExpress, aliás, para a AliExpress, vende pelo AliExpress e para a Absolute também, nada impede. A bicicleta está pesando 12,10 kg, bastante leve, inclusive, porque o quadro Hava Cave não é tão leve assim, é um quadro muito bom, muito interessante, tem um custo-benefício bem bacana, ainda hoje, por mais que esteja mais caro, vale a pena. Dica de upgrade para o Fernando, aí depende do uso. Se é mais para a Estradão, o que parece muito ser, afinal, coroa 38 dentes, acredito que o máximo que caiba de upgrade nessa bicicleta é colocar o cartucho de retorno da Absolute, porque mesmo no Estradão vai fazer bastante diferença quando você entrar em uma curva um pouco mais fechada, em alta velocidade, se tiver qualquer tripidação, a tua suspensão vai ler de forma dinâmica, isso daí, não vai te golpear de volta, que pode acabar te derrubando. Então vai te trazer mais segurança, vai te trazer mais conforto e vai te trazer também mais desempenho. Embora possa não ser o teu foco, mas a segurança sempre muito bem-vinda. Então é a única dica que eu dou de upgrade. Acho que o resto da bicicleta está bem montada, está equilibrada. O Hava Cave é um quadro exagerado para os componentes que a gente tem aqui de modo geral, mas também não é algo que seja um erro. Acho só que poderia ter colocado um quadro um pouco mais barato, de repente. Essa montagem aqui casa muito bem com o Absolute Wild, por exemplo, o Absolute Nero, etc. Fica bacana com essas peças. O Hava Cave combina mais com o Deore M6100, até um SLX, por exemplo, fica bacana nesse quadro. Uma suspensão Manitou Marker, por exemplo, componentes um pouco mais premium. Mas, como eu disse, a bike está bonita, pela foto dá para ver que a bike está uma bike imponente, bem bacana. Está com peças interessantes para uso de estradão, que, como eu disse, deve ser o uso aqui do Fernando. Está mais do que suficiente. O nosso próximo aqui é o Daniel Balestre, de Campo Mourão, Paraná. Ele tem um Specialized Teasel Comp de 2021. Tem o quadro alumínio M5 hidroformado, suspensão RockShox Judy Gold, com trava remota, roda de alumínio com aro de 28 furos, já tubeless, cubo Shimano MT410 Boost, pneu Maxis Ardent 2.40 Exo Protection, que isso aqui é o upgrade. Selim Power da... Aliás, Selim da Specialized Power Body Geometry, que é aquele Selim Boost, né? Cubo MT410 Boost, de novo, ou eu que falei errado? Acho que foi eu que falei errado aqui, mas tudo bem. Transmissão SLX M712V, pé de vela MT511, transmissão ali com 32 na coroa, então ele disse que vai trocar por 34, que atende melhor. Eu também prefiro 34 que 32. freio Deore M6100 e o pedal mais utilizado do Brasil, Shimano M520. E agora tu deve estar te perguntando como é que faz para participar aqui, para tu ver a tua bicicleta aparecendo, né? É muito simples. Aqui na descrição do vídeo, assim como está passando aqui na tela, tem o nosso e-mail, que é o bikemundojr.com. Não conseguiu anotar? Não tem problema. Aqui na descrição, como eu disse, tem o e-mail, tem também o link de todos os nossos apoiadores. E para te participar é muito simples, tu vai colocar no assunto do e-mail bike dos inscritos. Se tu for membro do canal, coloca bike do membro, que assim como um dos participantes de hoje, tu vai passar à frente de todo mundo, vai levar aí uma semana, 10 dias, 15 dias para aparecer aqui no vídeo, enquanto que os demais aqui ainda estão no mês de outubro de 2021. Então sim, se tu não tem paciência, quer aparecer primeiro, seja membro. se tu tem paciência, não tem prece de aparecer, só participa. E as especificações que tu vai colocar, é só tu seguir mais ou menos o que o pessoal está falando aqui. Quadro, suspensão, transmissão, roda, freio, uma foto bem bonita da tua bicicleta, inclusive a foto dessa Specialized é um excelente exemplo disso, né? Eu não escolho a foto por bicicleta, ah, essa é top, vou colocar, essa... Não. Eu escolho geralmente pela qualidade da foto, então quanto melhor for a tua foto, quanto mais bonita for, quanto melhor der para ver a tua bicicleta, olha essa Specialized, fundo tudo branco e tal, qualidade boa da imagem, maior a probabilidade de tu ser aí escolhido para que a tua bicicleta apareça na capa do vídeo, né? Seria bem interessante, mas falando aqui da bike do Daniel, já falei anteriormente, então não vou ficar me repetindo muito, é uma bike que para mexer é interessante, ele não coloca o peso para nós, mas essa bicicleta não deve ser pesada, já vem com a SLX, o K7 é Deore, o pé de vela é MT511, então assim, a Specialized, ela às vezes parece que se preocupa com o preço porque ela faz essa mescla, ao invés de jogar uma SLX fechada, ela dá uma mexida aqui e ali, não acho que se preocupe com o preço porque ela é cara, mas abre uma margem, querendo ou não, para que tu compre essa bicicleta, se fosse a SLX ia ser mais cara ainda, toda a SLX, né? E vá fazendo upgrade, coloca um K7, daqui a pouco um XTR, uma corrente XT, uma corrente com a MC X12 Gold, troca o pé de vela por um strato de fibra de carbono, tu pode mexer porque essa bicicleta suporta, Junior, não quero mexer, só quero comprar e usar e pronto, cara, aí, eu não acho que faça tanto sentido como eu disse antes, porque além de que tu vai pagar no preço, essa bike custa tranquilamente o preço de uma 7.6, que é toda a GX, com uma suspensão machete, que é muito melhor do que a Juve Gold, o GX também é muito melhor do que a combinação de SLX com Deore, sabe? O pé de vela GX Lunar, obviamente, é muito superior à MT511, né? Vai vir com freio mais potente, então assim, a própria 7.4 se torna mais interessante do que essa daqui pelas configurações, tá? O quadro é melhor? Não, o quadro da Specialized é melhor, mas só quadro não serve, então, se tu pegar daqui a pouco com uma Specialized igual a essa e comparar andando, né? Tu vai experimentar uma OJ 7.4, pode ser que tu ache mais interessante a 7.4 de fato, por conta dos outros componentes, sofrer esse LX, né? Suspensão machete, como eu disse, então, o conjunto que é interessante, por isso que quando a gente avalia uma bicicleta nas especificações e tal, a gente não, ah, graças ao quadro essa bicicleta ganhou de todo mundo. Não, ela tem que ser homogênea, tem que ter um quadro bom, a suspensão e assim por diante. Então, essa bike tem um quadro muito bom e componentes bons. As outras bicicletas, como eu disse, OJ 7.6, 7.4, Sol 929, assim por diante, tem um bom quadro, um quadro muito bom também, não tão bom quanto, mas muito bom, e componentes também muito bons. Então, faz com que aliado ao preço tenha um custo-benefício mais interessante. O nosso último aqui é o Rafael de Belo Horizonte, ele também tem uma Specialized, agora uma Rock Hopper de 2020, com upgrade de cubo traseiro para Deore M475, Rapid Fire XT M8100, câmbio traseiro Deore M6100, cassete Sun Race Z90 1150, corrente SLX, movimento central Deore, pé de vela Deore M6100, freio hidráulico dianteiro e traseiro MT200, suspensão Absolute Prime SL. Bom, primeiro de tudo, a suspensão Absolute Prime SL para uma bike dessa, eu acho muito fraca. O freio MT200, eu não sei que freio que vem nessa bicicleta de série, se não me engano, é um Tektro, ou será que não? Não lembro exatamente, mas MT200 para uma bike com XT, Deore e SLX é muito fraco, muito fraco, muito fraco. K7, ele colocou um... até me perdi aqui. K7 colocou um Sun Race 1150. Sun Race é bom? É bom, mas não é tão bom quanto um Deore. Então assim, ao invés de ter colocado um trocador XT com uma corrente SLX, por exemplo, poderia ter colocado o grupo inteiro Deore M6100. Aí tu vai dizer, tá Junior, mas o Rafael não queria trocar o cubo. Bom, aparentemente queria, porque ele trocou, ele colocou um cubo traseiro M475 Deore. Então assim, galera, por isso que eu boto tanto na tecla. Se pra ti não faz diferença ser 1051, 1150, beleza, mas eu tenho certeza que quando tu paga pelo componente, tu quer que tenha a melhor performance possível. Tanto que é por isso que ele colocou um trocador XT. Pra quem não sabe, vale mais a pena, fica melhor, digamos assim, colocar um trocador superior e um câmbio abaixo do que o oposto. Por exemplo, trocador SLX com câmbio Deore é melhor do que câmbio SLX com trocador Deore. Por que que é? Não sei exatamente, não sei explicar direito pra ti agora, mas é melhor. Já foi testado e comprovado de que funciona melhor, a durabilidade, etc, é mais interessante. Então, por isso que ele foi lá e botou logo um XT no trocador. Aí o câmbio, ele colocou um Deore, a corrente colocou um SLX, porque a diferença de preço pra Deore não é tão grande e tal, mas aí, no K7, ele parece querer economizar. Talvez não seja questão de economia, porque essa race também não tá barato, seja mais por questão do cubo. Então, o que eu imagino é, talvez o Rafael tenha trocado primeiro o cubo e depois foi trocando o resto. A Rockhopper, não sei qual que é essa versão, mas muito possivelmente ela não vem 12V. Se não me engano, tem uma Rockhopper que vem com SX, então acredito que não seja essa daqui, porque senão ele deveria ter trocado talvez pra um GX ou um NX, aos poucos, mantém pé de vela, etc. Não acho que ele teria trocado tudo pra Shimano. mas, de qualquer forma, pra mim, os upgrades aqui tão ok, a única coisa que eu faria diferente e acho que faria muito mais sentido é colocar um cubo micro spline ao invés de um cubo HG11, como é o que tem aqui, e aí um K7 ou um SLX ou um Deore 1051. Principalmente, o grupo todo fechado, acredito que gastaria mais ou menos a mesma coisa. Frame T200 é fraco? É fraco, mas a Scott, querendo ou não, manda na bicicleta ali com o Deore, manda MT200 também. Então eu só não acho que seja um upgrade, assim, né? Nossa, trocou o freio, agora tá super potente. Porque ainda é um freio de entrada. Talvez também, se tivesse colocado tudo do Deore, conseguiria colocar ali, além do cubo micro spline, conseguiria colocar um freio T400 que deixaria a bike muito mais homogênea, entendeu? Assim, tu ia ter a mesma qualidade em trocador, corrente, cassete, câmbio e freio. Assim não, tu tem um baita trocador, um câmbio bom, uma corrente bem boa, um cassete bonzinho e um freio de entrada. Mais ou menos isso. Mas, né? Tirando a suspensão ali, tudo tá bem interessante. Só acho que essa suspensão realmente poderia ter sido uma monitor marker, pra não gastar muito, uma ProShock Onix, por exemplo, que dá laço no Absolute Prime. O que eu mexeria agora é em nada. Venderia tua bike e compraria outra. Bom, pessoal, o vídeo tá longo, eu sei, falei bastante aqui, me empolguei conversando, vendo as bicicletas, eu gostei das bicicletas de hoje, de todas elas, na verdade, quando eu falo que esse upgrade não foi assertivo e tal, eu não tô dizendo que tu necessariamente tem errado, que não faz sentido, que jogou dinheiro fora, etc. Eu só tô tentando mostrar pras outras pessoas que assistem aqui, usando tua bicicleta como exemplo, por exemplo, né, que dá pra fazer melhor usando o mesmo valor. Dá pra fazer pior também, claro, se alguém aqui, algum dia, até hoje, acho que nunca aconteceu, pelo menos não que eu me lembre, colocar um absurdo, fazer assim, uma coisa que, nossa, deveria ser proibida, eu vou falar também. Então, eu não fico aqui passando pra andar, não, porque é inscrito, eu não vou falar. Não, se tu participa, tu manda tua bicicleta, tu sabe que eu posso vir a elogiar bastante e posso vir a criticar também. Depende, claro, do que tu fez na tua bicicleta, né? Mas, como eu sempre digo, não sou dono da verdade, não sou dono da razão, eu tento aqui trazer o máximo de informação técnica possível pra te auxiliar, pra auxiliar os nossos inscritos, nossos ouvintes aqui também, porque eu sei que tem gente que não assiste, somente ouve. Então, é isso, por isso que às vezes eu posso pegar um pouquinho mais pesado, peço desculpas se por algum motivo eu posso ter te ofendido, posso ter tocado uma ferida, não foi minha intenção, minha intenção é somente ajudar. E aí